Silêncio Silêncio Noites que eu não esqueci Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Mas um dia, ao voltar pra casa cedo Ao entrar eu tive medo Algo não estava bem Em nossa cama aquela quem eu mais amava Totalmente se entregava nos braços de outro alguém Desesperado pelo golpe que sofri Nem sequer eu percebi que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida Vi nascer uma ferida no meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Senhor juiz eu peço a sua atenção Para minha explicação Minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente Mas agora no presente Não suporto essa tristeza Como agiria cada um que me condena Se assistisse a mesma cena Estando ali em meu lugar Por isso eu peço Se ouvir o grito da razão Ninguém sofre uma traição E se cala pra pensar Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri De certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri Naquela hora como eu sofri Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Me sinto contigo Criança de novo Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso, Zé Cabelo Pra tocar no paledão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Esse olhar tão verde Que tanto seduz É minha liberdade É minha liberdade Ou é minha cruz É minha liberdade Que tanto me atraem Que tanto me atraem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma